Estamos de volta falando sobre as novas denúncias contra o padre Robson de Oliveira, ex-reitor da Basílica de Trindade, divulgadas pelo programa Fantástico da Rede Globo, que mostram que o religioso teria tentado subornar desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás. Além disso, a delegada de Trindade, Renata Vieira, teria beneficiado o padre em troca de favores. Ela foi afastada do cargo na última sexta-feira para investigação. Sobre uma chantagem sofrida pelo padre Robson, ela teria dito à delegada que tentaria resolver a questão pessoalmente, mas que levaria um homem armado para garantir a segurança. Ele ainda teria dito que seria preciso, se preciso fosse, abre aspas, criar uma história, fecha aspas. O padre também pediu, abre aspas, você me libera dessa situação, se acontecer o extremo ali, fecha aspas. A defesa do religioso afirma que os áudios são montados e negam os crimes. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás afirmou que a Polícia Civil está apurando os fatos. Que foi submetido a 220, sendo que estava com a sua voltagem voltada para 110, ou seja, o rádio foi queimado. Eu, para adiantar, já tirei os parafusos, tá ok? Eu vou abrir o rádio. Normalmente quando queima, pessoal, queima o transformadorzinho aqui, tá vendo? Então, o que fazer? Bom, você tem a opção de trocar o transformador, mas temos uma outra opção que é muito mais rápida. Qual que é? Esses rádios, ele tem a opção de pilha e a opção de ligar na fonte, tá certo? Nesse caso, eu tinha que ter mudado a voltagem aqui para 220, para usar 220 e 710 para usar como 710. Acontece que ele foi ligado em 220 sem mudar a voltagem e acabou queimando o transformadorzinho. O que eu vou fazer agora? Eu sei que aqui eu tenho 6 pilhas. 6 vezes 1,5 vai dar 9 volts. Então, eu vou pegar um carregador de celular ou uma fonte, né? Uma fonte de 9 volts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fonte de 9 volts. Pode ser 8 e um pouquinho, não tem problema algum. Mas, para ficar certinho, 9 volts, tá certo? E o que eu vou fazer? Veja bem, se você virar aqui a plaquinha, você vai ver que você tem aqui dois pontos ligando as pilhas. O positivo e o negativo. Eu vou pegar a fonte de 9 volts, vou cortar a ponta dela, tá? Sabendo que eu preciso identificar quem é o positivo e o negativo da fonte e vou soldar aqui, positivo e o negativo, tá bom? O positivo é sempre o fio que está no orifício interno do plug, tá certo? Deixa eu pegar uma fonte para vocês verem. Eu tenho aqui uma fonte, deixa eu ver se dá para enxergar aí. 9 volts, tá? Eu vou cortar o fio e eu vou ligar lá. O fio que estiver ligado no interior desse plug é o positivo. E o de fora, que está ligado fora, é o negativo. Tá certo? Vou fazer então a soldagem e depois eu volto a gravar o vídeo. Bom pessoal, comecei a descascar aqui o plug e eu já vi que o fio branco está ligado na carcaça. Então o branco é negativo. Tá ok? Então eu posso cortar o fio aqui tranquilamente. Já identifiquei quem é quem aqui dentro. Então eu tenho ali um fio branco e um vermelho. Bom, as cores também já indicam, né? Vermelho positivo e o branco negativo. Aqui está. Eu vou descascar essa ponta e vou ligar ele no preto, tá? Que é positivo com positivo. E o branco no branco, que é negativo com negativo. Tá certo? Bom pessoal, tá vendo? Então, o fio vermelho soldei no positivo e o fio branco no negativo. O que eu fiz? Eu fiz um furinho aqui na carcaça, tá? No mesmo local onde eu plugava antes a tomada, estava escondido. E aí, eu dei um nozinho aqui, porque se alguém chegar a puxar esse fio, ó. Ele não vai forçar os pontos para soltar, tá bom? E aí, no rádio ficou com uma nova tomada, que é essa daqui. Bem simples, né? Agora basta fechar o parafuso e usar. Ah, Cardi, se eu quiser usar as pilhas, eu posso? Pode, desde que esse camarada não esteja na tomada, tá bom? Bom pessoal, ao fazer a troca aqui com a cada fonte no rádio e ligar na tomada, o rádio acendeu, ligou normalmente. Porém, não saiu o som. Provavelmente isso seja alguma sujeira, tá? Essas sujeiras normalmente ficam nessa chavinha. Sabe a chavinha que você modifica do rádio para o CD e assim por diante? Essa chavinha precisa ser limpa. Como eu faço? Eu tenho aqui álcool 100%, não precisa ser 100%, pode ser o álcool etílico que vocês têm aí em casa mesmo, normal. Mas lógico, quanto mais puro, melhor. Porque aí você não oxida os terminais e ele evapora mais fácil. Então eu tenho aqui um 100%. Eu vou estar pingando com conta-gotas dentro das chavetinhas. Olhem como eu faço e repito aí na casa de vocês, tá ok? Isso vai eliminar qualquer tipo de sujeira, qualquer tipo de pó e vai fazer com que os contatos aconteçam e assim você possa ligar seu rádio. Eu pus uma outra fonte, tá? Porque aquela fonte que eu utilizei estava com problema. Então é bom vocês testarem a fonte antes. Tá ok? Eu peguei o multímetro e testei. A vantagem é que essa fonte aqui é bivolt. Então agora podem ligar no 710, como no 220 não vai ter problema algum. Vamos lá. Vamos ligar aqui no CD. Posicionei aqui CD. CD ligou. Apertar o play. Olha lá. O 01, tá vendo? Aumentar o volume. Puxando normal. Tirar do CD. E colocar no rádio. Achar a estação. Meu dedo aqui está servindo de antena. Você vai conseguir realizar os seus projetos. Ok? Pessoal, espero então ter ajudado. Tá? Vamos abaixar aqui. Preste muita atenção nas observações que coloquei. Tá? Aquela questão de fazer a limpeza com o álcool. Tá ok? Me deram esse aparelho dizendo que tinham ligado 220 e tinha queimado. Mas eu acho que deveria estar com mais algum probleminha. Porque assim que coloquei a fonte não funcionou. Ligava, aparecia a numeração. Porém, o som não saía. Aí, fiz a limpeza com o álcool. Tá? Em todos esses plugs que tem aqui na lateral. Tá? O que muda para CD e rádio. Esse outro aqui que eu não sei para que serve. Liga e desliga do DBB. Então, fiz a limpeza com álcool. Tá? Apenas peguei álcool dentro dessa chaveta. E mexeu com a chavinha. Tá bom? A fonte, você precisa identificar quem é o fio positivo e quem é o negativo. Nesse caso, o fio positivo, eu consigo identificar. Porque a minha fonte aqui, um dos fios é traçado. Tem um traçado branco. Então, eu sei que onde tem traçado branco é positivo. E o outro é negativo. Se for um fio interiço. Simples. O que sai do miolo do plug é o fio positivo. O que está no externo do plug é fio negativo. Lembre-se lá no início do vídeo, como eu descasquei para descobrir o fio. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha. Se inscreva se você não é inscrito. E ative o sininho. Para que outros vídeos como esse, seja informado para você. Ah, dá uma olhadinha aqui. Que eu tenho... Eu vou deixar aqui o link de outros vídeos que ensinam o que fazer com fonte de celular velha. Tá bom? Dá uma olhada em vários vídeos aí nossos. Tem várias tecnologias aí para vocês. Forte abraço e até mais.